Olá pessoal, atendendo a pedidos, esse vídeo 3 também vai falar um pouco sobre metabolismo. O que é metabolismo? É a sua velocidade e qualidade de funcionamento. Quero que você entenda que você quer funcionar bem. Você quer funcionar bem para melhorar sua produtividade ou performance, para emagrecer, para melhorar seu corpo, para poder passar num concurso, numa prova, para ganhar uma competição, para curar-se de uma doença, para viver melhor, enfim, para poder ter uma performance, um desempenho geral melhor, ou para poder corrigir alguma coisa que não vai bem em você. Mas quais os segredos para você funcionar bem? Tem fatores avançados? Tem. Tem tratamentos? Tem remédios? Tem suplementos que podem ajudar? Sem dúvida. Mas o básico é você dar combustíveis para o seu organismo funcionar. Pensa comigo, uma cadeira tem vários pés, 4 ou 5 ou 6, dependendo da cadeira, certo? E para você poder sentar nessa cadeira, para ela ser estável, você precisa que todos os pés estejam ok. Se um pé estiver ruim, você passa a não conseguir equilíbrio. Esse pé ruim, ele vai puxar a cadeira para baixo, mesmo que os outros pés sejam de titânio ou com uma resistência incrível. Você entendeu? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, o seu cérebro vai comandar um metabolismo ruim para você, um mau funcionamento para você, ou um funcionamento aquém do que você gostaria, se você deixar faltar 5 condições básicas para o seu organismo. Água, comida, exercício, sono e respiração. Ok? No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre os fatores avançados que afetam o metabolismo. Um grande abraço!